O Comitê Ambiental é um grupo organizado por acadêmicos da UFSM que busca desenvolver uma melhoria na qualidade de vida dos moradores da casa do estudante com iniciativas que visam a sustentabilidade. Além da preocupação interna, um dos objetivos do grupo é promover discussões sobre a conscientização da população com relação aos cuidados com o meio ambiente. A gente tentou dialogar com vários, tanto os DAs daqui quanto tentar parceria para fora também, um colégio que a gente já tem trabalho que pega essa parte de reciclagem, de reutilizar os resíduos. Tentamos fazer também um grande ato para trazer tudo isso, mas não teve tanta repercussão como a gente imaginou, não foi tanta gente, mas a tentativa foi válida. Tivemos um saldo positivo, mas isso que fique para o decorrer do ano, porque não é só pegar o dia 5, só o dia especial, mas isso tem importância todos os dias na vida, tanto dos estudantes quanto para fora também. Articular sempre os colégios, articular tanto para fora dos muros da universidade quanto aqui dentro, ter sempre isso como uma coisa importante. O Comitê Ambiental coloca em discussão temas como alimentação, saúde, utilização correta da água e mobilidade urbana. O grupo também promove oficinas com garrafas PET na própria sala do comitê e participa de atividades fora do âmbito da universidade. Vários materiais aqui que são feitos através de reciclagem e tal, vocês fizeram uma oficina para instruir o pessoal de como fazer esses materiais, como é que foi a sua oficina, como é que foi essas atividades, enfim? Primeiro a gente fez nas nossas expressões, se eu não me engano, que foi o convite do DCE, que foi essas cadeiras aqui feitas com a gafa PET aqui da casa, que a gente junta, tem uns pontos certos aqui que a galera coloca. Além desse puff que é utilizando a gafa PET, a gente fez na Profitec também alguns, que aí tem carteira feita com caixa de leite. E ultimamente agora a gente está sendo convidado até para fora, assim, tipo, sábado passado agora a gente fez uma oficina aqui na escola da Coab, que é a escola Edna ali, que foi no sábado, assim, que era uma atividade do PIBID. E aí nos convidaram e a gente fez um caderno do artista utilizando papelão e folha usada, assim. Uma das ações do comitê foi a criação de uma horta na parte de trás da casa do estudante, que pretende mobilizar os moradores para a autossuficiência. E a ideia da horta que a gente teve também é uma ideia para tentar juntar a galera da casa, tentar, no mínimo, reutilizar esse lixo e fazer uma melhoria pequena na qualidade de vida da galera, que vai acarretar uma coisa maior. A horta criada pelo comitê ambiental promete trazer vários benefícios para os moradores da casa do estudante. Já que representa uma fonte natural de alimentos e auxiliará aqueles que necessitam fazer suas próprias refeições nos finais de semana. Como que surgiu a ideia de criar a horta e como é que é esse trabalho de manutenção dela aqui? Então, surgiu no final do ano passado, era um projeto do Rafael e da Josi, que era para fazer, sim, uma aproximação dos moradores daqui da casa com uma alimentação orgânica. Então, o que a gente pensou? Fazer uma horta comunitária que chamasse os moradores para que tivessem um contato maior aqui com o manejo, o plantio. O solo onde está a horta é um dos principais problemas enfrentados pelos estudantes. Ela está localizada em um antigo terreno de construção, com restos de tijolos, ferros e canos. Uma das formas de amenizar essa dificuldade é a compostagem orgânica. A gente teve a ideia de fazer umas compostagens aqui, que é desde o minhocário, a vermicompostagem, que é utilizando lixo orgânico aqui da casa, os moradores mesmos, e do RU, o restaurante ali, que a gente pega o resto desde casca de fruta, legumes, e a gente coloca aqui nesse espaço, que é para fazer a nutrição do solo mesmo. A responsável pelo projeto do Comitê Ambiental da Casa do Estudante é a professora do Colégio Politécnico Elizabeth Dockhorn, que abriu espaço para o trabalho dos estudantes ser exposto na Profitex. O objetivo do grupo agora é dar mais visibilidade ao projeto para que novos integrantes possam aderir ao comitê.